Mas eu gostaria de fazer uma música aqui que é de 2002 É uma música chamada Só Deus Pode Me Julgar Eu acho que ela reflete bem, não só tudo que foi discutido aqui hoje Mas reflete também um pouco do momento atual que o nosso Brasil vem passando Pra mim, é um espanto fazer uma música em 2002 Baseado naquela realidade, saber que 5 anos depois ela continua infelizmente muito atual Vamos aí DJ Mas eu preciso muito mais pra me fazer Minha autoestima não é fácil de ir abaixar Olhos abertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Fechar a boca e não expor meus pensamentos Com receio que eles possam causar Constrangimento Será que isso não cumpre compromisso Abaixar a cabeça e se bater ouve só A hipocrisia, a demagogia Sem entrega e a orgia, sem ideologia A maioria fala do mundo circular Se eu falo de amor é de uma forma impopular Quem não tem amor pelo povo brasileiro Não me representa aqui Nem no estrangeiro Uma das maiores distribuições de renda Antes de morrer, talvez você entenda Confesso para ti que é difícil de entender Do país do carnaval o povo nem tem o que comer E ser artista pop está pra mim a pouco Não sou nada disso, sou apenas mais um louco Clamando por justiça, igualdade racial É parecido, mas não é igual É natural o que fazem no Senado Quem engana o povo simplesmente renuncia o pau Não é caçado, abre mão do seu mandato Nas próximas eleições, bota a cara como candidato Povo sem memória Caço me esquecendo, não foi assim comigo Fiquei como bandido se quiser reclamar de mim Mas fale das novelas e dos filmes do Vandame Que teve no Brasil de gracinha com o Gugu Rebolou, viajou, agachou e mostrou Volta pra América e revisa pra Madonna E aqui não tem censura, meu pai É uma zona Não tem bono, não tem bono Nosso povo tá em coma Ergar só pra pensar que é verdade vergonha Sou nero da guerra, a favor da justiça Igualdade por aqui é coisa fictícia E eles viram a nossa roupa e do meu cabelo Mas tenta me lidar se olhando no espelho Preconceito sem conceito que apodrece a nação Filho do descaso mesmo pós abolição De 500 anos de angústia e sofrimentos Me acorrentaram, mas não meus pensamentos Me fale quem tem o poder Pra condenar, pra censurar Então me diga o que causa mais estrago 100 gramas de maconha ou maço de cigarro O povo rebelado no polícia na favela A música do rio A próxima novela, na tela, e no poder Eu entro pela porta de serviço, meu dinheiro não E só pra quem manda bater E só no bolso humilde se fazendo nosso bonde crescer CP, MST, pute único, APCC O mundo se organiza, cada um a sua maneira Continua ironizando, vendo como brincadeira Coisa, segura aqui, revoltado Ninguém mais quer, segura aqui Ninguém quer ser controlado, vigiado, programado, calado E se for filho de bacana, o caso é abafado A gente é até caçado, tratados como réu As armas que eu uso é microfone, caneta e papel A socialite assiste a tudo calada Salve, salve, salve Ó pátria amada mais gentil, poderosos do Brasil Que distribui para as crianças cocaína e fuzil Fica lá me censurar porque não pode falar nada É como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada Sem investimento, com esquecimento Responde o pensamento mais um homem violento Que pega no canhão e age inconsequente Eu pego o microfone com discurso contumente Uma atitude brusca Te vinificando, me brigando por uma vida justa Fui transformado no bandido do milênio O sensacionalismo por aqui Me merece um prêmio Eu tava armado, mas não sou da sua laia Quem é mais bandido? O meu namor, ou ser Junoia Quem será que irá responder governador, senador? Prefeito, mim, sou você Que é cassado e sempre paga o pato Ergar sua cabeça para não ser desampado Eu, eu, odeio minha cabeça em pé Fale o que quiser pode ver Quem joga enquanto corra, e sem jorna Só eu, eu, só Deus pode me julgar Por isso eu vou lá de pé Eu, eu, odeio minha cabeça em pé Fale o que quiser pode ver E quanto corra, e sem galã Só eu, eu, só Deus pode me julgar Por isso eu vou lá de pé Não pode ser tragédia A morte de um artista E a morte de milhões Apenas uma estatística Fato realista De dentro do Brasil Você que chorava lá no gueto Ninguém te viu Sem fantasia Realidade dói Segregação, menospreza é o que destrói A maioria esquecida do barraco Que ainda é um gelado estorquido E assassina Não é moda Quem pensa incomoda Não morre pela droga Não vira massa de manobra Não idolatra Mauricinho da TV Não deixa se envolver Porque tem que proceder Pra quê? Porque só tem paquitalora A que não tem preta Como apresentadora Novela de escravo A emissora gosta Mostra os pretos Embassado pelas costas Mas com a fusão Na cabeça de um moleque Que não gosta de escolha e admira Toma aí pra pé Clique, moleque Mó na cabeça Quando for roubar dinheiro público Vê se não esqueça Que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado Tem que ver sua família Mas com o amor Ordem, progresso e perdão Na terra onde quer roubar muito não tem Polição Só eu, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé Eu, eu, odeio minha cabeça em pé, sabe o que quiser pode vir E junto com o homem, esse jogador, só eu, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé Eu, eu, odeio minha cabeça em pé, sabe o que quiser pode vir E junto com o homem, esse jogador, só eu, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé Oh meu, batei o meu cabeça em pé Sabe o que quiser, pode ser Que jovem, junto com o poder E se enganou, só eu sou gostoso Que junta a polícia ao todo Vem!